Rápio! Pocambar! Cala-se, Maria Pia! Deixe o príncipe falar. Senhores, meus pais... Eu quero ser bombeiro. Por um dia. Para aparecer nas revistas. Não, senhora comandante. Um príncipe? Bombeiro? Mas veja lá se fica pelo menos até dezembro. É que se fizermos o calendário deste ano consigo, talvez já dê para mandar reparar o colhado. Temos de fazer um teste a ver que tal és. Tens de acertar o nome da obra do pintor. Então, adivinhas? Não. Está vendo que os grandes mestres não são contigo. Não vais se dar, olha. Olha que o gajo é príncipe. Comprei-me praia bruta. Ai, bandido. Como empregaste. Um ar para um amigo. 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 Que devemos bem tratar. Que devemos bem tratar. Que devemos bem tratar. Um amigo de verdade. Tão fiel com a amizade. Que devemos cultivar. Com licença. Com licença.